E eu vinha bem, tava sobe na nave, a pampa na rampa, firmou no guidão, tranquilo, mamilo, que eu é. E aí, mano, o trânsito paradão e o fluxo fluindo pra nóis. E tava bonito mesmo, sabe? Um poeiro do sol, assim, aquele prepúcio lindo mesmo. Aí, de repente, mano, o maluco abriu a porta do carro, tá ligado? Quer dizer, pra ele ele abriu, mas pra mim ele fechou, né, mano? Quando eu olhei, falei, ah, tentei, abre a cradabra, abre o césar, não deu. E quando que eu vinha indo, não dá pra você diz não ir. Mano, hein, Suna, tentei passar onde não dava, mano, dei bem com a clavícula do joelho na quina da porta, mano. Quase tive que pôr uma próstata.